Fala galera, sejam bem-vindão, mais um vídeo aqui no canal, esse canal Nerd Reactio Solinho Então você que não vai receber vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreve e ativa o sininho JRP, eu sou meu bem, é você, Obito e Rim, Fit, Anny, UFC, galera A Anny braba demais, conheci ela através dos sons do Drop Mas eu acho que eu já tinha visto ela fazendo participação de outros sons Também ali do... Da ORT, mas só bora reagir, Fit, brabo 4 minutos e 1, sem enrolação Tomei ruim ainda na garganta, mas só bora lá Roda a vinheta Voltando aí galera, só bora a JRP, meu bem é você Bora, mano, vai ser de parte de coração, mano, Obito e Rim é foda, né? Bora, 1, 2, 3 e... Para, para tudo, é sério que você ainda não me segue no Instagram Eu sigo, mano Isso aí, mano, o cara é humilde, pra quem é de fone mesmo, o cara é humilde pra caralho Já sei o bão Ah, não esquece de me escutar no Spotify, valeu Bora pro vídeo Bora Ai, meu Deus Essa vozinha já é de quebrar, mano É muita emoção na voz, mano, tava no cu Quantas vezes eu quis te falar Quantas vezes tentem me aproximar pra dizer Olha essa arzinha, bem good vibe Tudo o que eu queria Mas teus olhos me falavam que eu não era pra você Não era pra você Daí Meu coração não tá preparado pra ouvir você dizer que amаю outro alguém Minha voz Tem-me toda vez que se me olha e me diz que só queria o meu pero Parece que cê não vê que pra minha vida se bem você já Tem, inglês, eu gostaria de ser um amigo sonhando com amor que eu não vou... A gente斯! Olha pra mim e fala que tudo que eu fiz até hoje tem sido em vão É eu na vida, Bobito Eu já tô tantos de loucuras que fiz pra chamar tua atenção Eu acho que o problema está em mim Sinto que devo parar Dói mais do que perder meu próprio rio Saber que a rima vai me amar Ai, meu Deus Mano, vai ser engraçado isso Caralho Nem fudendo Tá tão fofinho Ai, JRP É Esse rim não é compatível com você, JRP Mas tem que assaltar o rim, JRP Eu sei que esse não é compatível com o teu organismo Até não acreditar Mas meus olhos enchem d'água sempre que olho pra você Só tu sabe que você me ama E esperar de mim o que eu não posso responder Não sei exatamente o que senti Eu gostava do Kakashi, né? Acho que eu gostava do Kakashi Esse é o que eu tô, você tá dando Assim Como se eu gostava Mas tem que passar E elas nunca vêm Mas eu não sei explicar Mas eu não sei explicar Sempre que te olho Eu sinto que tem algo mais aqui dentro de mim Mas está atormecido Isso tenho sofrido Isso só me faz chorar Ó A boca Você não foi feita para mim Coloque o fim Me diz para eu parar Que tentar contigo nunca fez sentido Quem sempre me viu como um amigo Que eu desisto de te ter Eu desisto Juro que eu desisto Galera Vou contar uma coisa aqui Espero que essa pessoa de quem eu vou estar mencionando Nunca veja esse react Mas eu já estive 6 anos numa friendzone Nossa galera Gostar da pessoa e a pessoa não gostar de você E depois acabar ficando com o seu amigo Tudo bem que eles não namoraram Mas eles ficaram um tempo juntos É duro Não pode nem culpar nenhum dos dois Porque nem ela sabia direito que eu gostava dela E nem muito menos meu amigo sabia que eu gostava dela Porque eu gostava dela mas escondia Eu achava que estava meio na cara Porque nunca foi muito bom disfarçar Mas é isso aí Que aí uns 5, 6 anos preso na friendzone Gostando dessa menina Desde a infância Desde pivete mesmo Até quase a fase adulta Até a adolescência ali praticamente Até eu cair na real que eu ganho na cara Daí depois acabei tendo outros relacionamentos E pá Mas olha Até hoje eu lembro dessa pessoa Até hoje eu tenho amizade com essa pessoa Até hoje eu vejo essa pessoa semanalmente E é isso E ela segue com a vida dela né Até hoje eu não namoro também Até hoje eu não fico com ninguém Até hoje eu acho que ela não sabe Quer realmente Quer namorar Quer focar nos estudos Na carreira da primeira E é isso galera E quem sabe Às vezes se for pra ser Vai ser Às vezes se for pra gente dar certo Mas eu acredito que não seja Na vontade de Deus Mas É aquilo lá né Aquele primeiro amor Aquele amor que a gente Não esquece E Vou levar pra vida toda Mas é isso Somos uns eternos friendzones aí galera E é isso Pra gostar do vídeo Já deixa o like e compartilha Se inscreve Ativa o sininho E Falou